Ato celebra a loram proclamação independência, badala-hatnurresinlima, secretário-estado, assunto combatente e libertação nacional, Zilda Costa Monteiro Ansor Hatetan. Timor Anhoto precisa a loram reflexão e a loram importante a iranê. Rodihano Henrique saide-ma que acontece e atinan-hatnurresinlima-libá. O governante informa que a loram proclamação independência e a tempo na EPA, hotu hotu e esperança bod, ato timurhansira-hamutu, lololiman-bamalo, rode lor e timor, ba' independência. Agora timurlesque está comando a independência. No nove, foi ensaio na lalarica-hanony a tutuco-hirushemava-tambamalo, rode hatudo ni amacluta. Tambolaia timurhansira-edam com a família que aconteceu naивают-sinã-hat либоいくxamai-timor-bele-ucunai. Mas, em princípio, eu agradeço a Itkataka, agradeço. O líder de Sira foi em 74 e 5 anos, e o dia 28 de novembro foi a proclamação da independência unilateral. E no momento, nós estamos abutados com a alça-se da Roussequela, para ir com a duração de Tinaro no Rousseinat, mas também restaurar a fila faleta da independência. O que eu estou falando é que o Estado de Sira, a mensagem é importante para mim. A gente tem que falar sobre a história da luta pela libertação nacional, a gente tem que falar sobre a certeza, o livro, o Sira foi, definitivo, aprovado. Mas, verbalmente, a história da Sira é a conta, a gente tem que falar sobre a história da Sira, a gente tem que falar sobre a história da Sira, a gente tem que falar sobre a história da Sira, e a gente tem que falar sobre a Sira. A mensagem que havia 12 de novembro foi em Daukliu, significa que passaram a morrer durante a geração de Ulu Kassoru. Então, a geração de Ulu Kassoru, então, a gente não conseguiu chegar a morrer para a vida de um ressentimento de um processo de independência. Então, a gente não conseguiu chegar a morrer para o processo de desenvolvimento de um baú. Então, as dificuldades, o que a gente considera dificuldades, se não for obstáculo, se não for obstáculo, a não ser que a gente vai criar esse obstáculo no baú. Também, o Ulu Kassoru estava com o racismo, o processo de desenvolvimento de um baú. E a proclamação de um tempo na Bahalão, com a esperança de um baú, com a esperança de um baú, com a independência de um baú. Então, a gente não tenta mudar a independência, e a gente restaura a independência. Também se lembram que o passado moro, o presente, o futuro, o futuro, o Brasil, pelo menos, o Brasil vai ter a geração de si. Amém.